Rede Globo São Paulo, canal 5, maio de 1976, 9 horas, concerto para a juventude, 9 e meia, Globo Rural, 10 horas, programa Silvio Santos, só cobra quem tem, quem sabe mais, vestibulado amor, boa noite cinderela, show de caloros, 20 horas, fantástico, o show da vida, 22 e 15, última sessão de cinema, lance maior.